Vamos atualizar um pouquinho sobre o estado dos reservatórios, essa matéria é importante, e falando um pouquinho sobre o prognóstico, Assudes, do Poço do Barro, de Morada Nova, Carmina, em Catunda, Caxitoré, em Umirim, e Edson Queiroz, na cidade de Santa Quitéria, que interromperam a marca de mais de uma década sem sangrar e ultrapassaram a capacidade hídrica neste final de semana. Com isso, o número total de reservatórios sangrando no estado do Ceará agora são 51, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. O Caxitoré, na Bacia do Curu, começou a sangrar segunda-feira, depois de 15 anos, passou do volume total de 202 milhões de metros cúbicos de água, atendendo aí a sede do município de Umirim e perenizando o rio Curu, no segundo semestre. O Poço do Barro estava, desde julho de 2019, sem sangrar. Ele atingiu o seu volume de 52 milhões de metros cúbicos. Ele é o quinto da sub-bacia do Panabuiú a sangrar em 2024. O reservatório é importante para a perenização do riacho do livramento, em trecho de cerca de 45 quilômetros para irrigação e dessedentação animal. O Carmina tem capacidade para 13,1 milhões de metros cúbicos. Também não vertia há 15 anos. Fica na região de Acaraú, que está em situação muito confortável, 94,3% das reservas hídricas. Na mesma bacia, o Edson Queiroz, com 254 milhões de metros cúbicos, sangrou, a última vez, em 2011, abastecendo a sede de Santa Quitéria e outros distritos próximos. Outras bacias hidrográficas da região norte do estado mantêm um nível de volume bastante elevado. Por exemplo, a bacia do Coreaú, 98%, no litoral, 99,7%. Apesar dos bons volumes registrados nas bacias mais ao norte, a região do Sertão Central e de Crateus segue em alerta abaixo de 30% de capacidade, com volume de 21,7%. Outros 31 assuntos continuam com reservas menores, e 30%, sendo a maioria no Alto e no Médio Jaguaribe e também no Banabuiu. Vamos trazer a atualização aqui para o Kixeramubim. Como é que está aqui o Kixeramubim e como é que está a região? Vamos lá, ao vivo para você, atualizando os números. Lucas Albuquerque acabou de encaminhar. Barragem de Kixeramubim. E dá imagem da barragem aí, essa beleza de reservatório. A barragem do Kixeramubim está sangrando, gente, com 30 centímetros a lâmina. 30 centímetros a lâmina de sangria da barragem do Kixeramubim. O açude fogareiro, 52 centímetros. O açude umari está com 46 centímetros. Deu uma diminuída lá no umari, para 46. O fogareiro aumentou de 50 para 52. A barragem mantém os seus 30% de sangria desde quando começou a sangrar na última sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Então, meus amigos, essa é a situação aqui da nossa região. Embora a gente tenha um número considerável de açude sangrando aqui na nossa região, isso não quer dizer que a gente esteja em situação confortável, porque temos outros reservatórios que demandam ainda uma recarga mais significativa. É o caso, por exemplo, do açude pedras brancas. Embora o açude pedras brancas tenha registrado maior volume, segundo os dados coletados aqui pelo reporte Ceará. O açude pedras brancas é o segundo maior reservatório da Bacia do Banabuiú. Ultrapassou 24,38% de capacidade na segunda-feira. O melhor volume desde 2014. Esse reservatório é responsável por abastecer Kixadá. Segundo a Corjé, a última vez que o açude havia registrado esse volume de 24,38% tinha sido em 24 de outubro de 2014. É muita água, gente. Esse açude tem capacidade para 456 milhões de metros cúbicos. hoje está com 111,17 milhões de metros cúbicos. É como se fosse a mesma capacidade do fugareiro. O fugareiro tem um pouco mais de 100 milhões. É como se fosse um fugareiro, né? Ou seja, com 24%, o açude pedras brancas tem o que teria, por exemplo, o volume de um fugareiro, né? Cabe aquela história, né? Usando a máxima e a literalidade das coisas, né? Caberia um fugareiro agora na água que tem hoje lá no açude pedras brancas. E olha aqui, só estão 24%, né? Caberiam outros... São cinco fugareiros cheios para encher um pedras brancas. Pronto. Essa aqui é a verdade. A média, tá? Cinco fugareiros cheios para encher o pedras brancas. Olha o tamanho desse reservatório. É água, meu patrão. É água e não brinca, não. Então, essa é a situação da bacia aqui do Barabuiu. Vamos falar um pouquinho sobre o prognóstico, enquanto a gente vê essas bonitas imagens da sangria da barragem do Kixarabupim. Falar sobre o prognóstico que a FUNSEME trouxe detalhes do prognóstico para os próximos três meses. Aí nós estamos falando de abril, maio e junho. A FUNSEME, ela sempre faz dois prognósticos. Um em janeiro falando sobre fevereiro, março e abril. E um outro em abril, falando do resto de abril, maio e junho. E a FUNSEME trouxe essa informação ontem. O estado do Ceará tem 40% de chances de ter chuvas dentro da média histórica de abril a junho. A informação foi desse novo prognóstico divulgado ontem. Segundo os modelos climáticos, para o trimestre abril, maio e junho, o estado do Ceará tem 30% de chances de chuvas abaixo da média, 40% dentro da média e 30% acima do normal. No primeiro prognóstico, válido para os meses de fevereiro, março e abril, a maior tendência era de 45% de chances de chuva abaixo da média. O órgão ainda destaca que os modelos de previsão apontam para uma tendência de alta variabilidade temporal e espacial das chuvas entre os meses analisados. Ou seja, as chuvas não devem ser tão uniformes como em fevereiro, tanto em tempo como em espaço. A FUNSEM está, portanto, prevendo para os próximos meses essa, eu não diria redução, mas não vai ser tão comparado como foi o fevereiro, né? Segundo o que diz aí, portanto, a probabilidade desses cálculos matemáticos da FUNSEM. Vamos, portanto, agora para a previsão, previsão do tempo, que diz a FUNSEM para as próximas horas. Peça-feira hoje, céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva na faixa litorânea, no maciço do Baturité, na região da Ibiapapa, no norte do Sertão Central e nos Iamuns. Na macro região do Caliri, sul de Jaguaribana e sul do Sertão Central, Iamuns, é esperado céu variando de parcialmente nublado, a poucas nuvens com chuva isolada. Já para amanhã, quarta-feira, céu variando de nublado a poucas nuvens, com chuva isolada em todas as macro regiões. O mesmo para a quinta-feira, céu variando de nublado a poucas nuvens, com chuva isolada em todas as macro regiões do Ceará. É o que está prevendo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEM. Esse é o giro que a gente faz para você, atualizando com essas bonitas imagens feitas pelo nosso amigo cinegrafista Joaquim Freitas, do principal reservatório de Kixarabubi, a barragem do nosso Kixarabubi. Já foi na barragem tirar uma foto, meu amigo? Se não foi, aproveite, vá lá, faça seu registro, faça sua foto. É um momento muito significativo, muito bonito. Ver o nosso principal reservatório vertendo, sangrando, a gente mostrando essa beleza. Alegria que é ver essa gente toda visitando, tomando banho e festejando. A alegria de ver esse reservatório sangrar. Cuidado quando for tomar banho, pelo amor de Deus, cuidado quando for para a barragem, cuidado com o trânsito, os cuidados necessários e as orientações que foram repassadas ontem aqui são sempre muito importantes para evitar acidentes, evitar que algo pior aconteça. Olha o trânsito como estava no domingo, né, gente? É muitas, muitas pessoas na ponte. Isso acaba dificultando, trazendo um trânsito enorme ali na ponte. Então, por isso, tem que ter muito cuidado ao transitar aí nesse trecho da barragem do nosso Kixarabubi. Tá certo? Combinado, meus amigos? Combinado, minhas amigas? Informação de destaque para você aqui na tela do canal 180.